Eu vou dizer pra você que tem sete e meia, que que sete e meia, amor Meu cozinho, meu cozinho tá de dois em três E tudo começou assim ó Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu sou pobre, pobre, pobre Pobre de maré Mas sou rico, rico, rico Rico de mulher É, é isso aí galera, vamos tocar nessa ideia agora, tá certo? Daqui a pouquinho a sala tá saindo, tá aquecido aqui A galera tava aqui no showzóis pra ela Trazem algumas camisinhas do Big Mix, nada a 20 e 98 O Big Mix já sabe né, 20 e 98, segunda a sexta-feira De quatro e seis da tarde, tá certo? De quatro e seis a 20 e 98 Quem é que não ganhou a camisinha aí? Vai subir pra cá, ó Vai, 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 tá bom pra jogar a camisa Enquanto eu tô esfriando a camisa Vou tocar essa saída da tua galera E aí eu tô esfriando a camisa da minha galera, tá viu? Sai dela assim, ó Segunda-feira que vem, não te volta aí Só a gente de volta, tá vendo? Só pra lá E aí